A CIDADE NO BRASIL Você é uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de sua pele Você é linda demais Perfeita Perfeita Aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi Não vi jamais A obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele A cor de sua pele Que não é querida Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou Deus sonhou com você Do Pai Alguém igual a você Não vi Não vi Não vi Não vi Não vi Não vi Eu sou um milagre da vida Milagre da criação Oh Deus, sim, eu quero crescer Pois Ele quem me fez nascer Eu sou um milagre da vida Milagre da criação Oh Deus, sim, eu quero crescer Pois Ele quem me fez nascer Eu sou um milagre da vida Milagre da criação Nunca imaginei poder amar assim Querer alguém tão bem Mais do que quero a mim Meu filho, você tem O amor da mamãe Pra sempre Nunca imaginei poder amar assim Querer alguém tão bem Mais do que quero a mim Meu filho, você tem O amor da mamãe Pra sempre Cuidar de você é minha alegria Sentir o seu cheiro te tocar Pegar sua mão e caminhar na vida A ouvir sua voz me chamar Pode precisar de mim Meu filho, eu te amo Não importa a hora A melhor lugar Quero estar ali pra te ajudar O sorriso ou o olhar Faz valer a pena Nem um sacrifício é tão grande Quando mamãe ama Nunca imaginei poder amar assim Querer alguém tão bem Querer alguém tão bem Mais do que quero a mim Meu filho, você tem O amor da mamãe Pra sempre Cuidar de você é minha alegria Sentir o seu cheiro te tocar Pegar sua mão Pegar sua mão e caminhar na vida Ouvir sua voz me chamar Pode precisar de mim Meu filho, eu te amo Não importa a hora A nenhum lugar Quero estar ali pra te ajudar Um sorriso ou o olhar Faz valer a pena Nem um sacrifício é tão grande Quando mamãe ama Eu sei que nem sempre vou conseguir Às vezes preciso te deixar ir Mas mesmo de longe vou te acompanhar E quando quiser É só me chamar Pode precisar de mim Meu filho, eu te amo Te amo tanto Não importa a hora A nenhum lugar Quero estar ali pra te ajudar Um sorriso ou o olhar Pode valer a pena Nem um sacrifício é tão grande Mamãe ama Eu sei que nem sempre vou conseguir 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 Eu sei que nem sempre vou conseguir